Vamos focar o trio O maluco, eu vou sozinho lá, vai morrer O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não consegui ter suficiente tempo Vamos, pelo menos tentamos morrer O que aconteceu? O que aconteceu? Não consegui ter suficiente tempo Eu peguei você Vou mostrar para você o que uma vitória elegante parece ser Eu quero saber com quem eu vou jogar contra O que aconteceu? Não consegui ter suficiente tempo Ha! Acabou! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou mostrar para você o que uma vitória elegante parece ser amental Se você tem na única fita ou real Esse maluco jogando de frequance Caralho, maluco jogando de frequance Primeira vez que deve estar jogando com frequência na vida Eu não sei se derrubar Caralho, nunca vi isso